E o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, assinou um convênio com a AACD da cidade. A instituição vai receber do município uma verba de mais de um milhão de reais. A decisão é baseada na nova lei que estabelece regras entre órgãos públicos e entidades filantrópicas. A ajuda do município para a AACD ainda precisa ser aprovada pela Câmara Municipal de Rio Preto, o que deve acontecer já nos próximos dias. A instituição vai receber durante um ano 100 mil reais por mês. Uma ajuda importante, já que a entidade atende toda a região no tratamento a pessoas portadoras de deficiência. A parceria foi firmada durante uma coletiva. A AACD cumpriu os requisitos da lei 13.019, que é a lei nova que regulamenta a parceria da Prefeitura, Poder Público Municipal com o terceiro setor. Portanto, nós estamos encaminhando o projeto de lei à Câmara para fazer a subvenção de 1 milhão e 200 mil reais no prazo de um ano. O trabalho da AACD é um trabalho seríssimo, que merece todo o incentivo. Mesmo o próprio SBT faz o Teleton, que arrecada verbas para a AACD. Então, toda a iniciativa que ajude a instituição é sempre muito importante. A AACD é um trabalho seríssimo, que é um trabalho seríssimo, que é um trabalho seríssimo, que é o Teleton.